Quando eu vou dar um rolê, as minolas e pires já ficam no gás Eu faço por onde? Andando pela rua, todo elegante, é Só começo do show, camisa HDS, uns like novo As handbook com um esqui na mão, chego na balada e pago de patrão Quando eu entro no lugar, é isso que eu vejo Todo mundo para e fica no desejo E com meu ego e muito amor, eu tiro a roupa e não tenho medo de feio E com sexo e ou cedio E com sexo e ou cedio É, me fazendo amor, nada pode me tirar o calor Tomando altos drinks, já umas strips só pro apetite Oh, começou o show, demorou gatinhas, é a hora do do Vamos entrando pra agata, não se assuste Se sairem pros dias, se sentar no iate Que? Amiga, olha aqui no corpo Amiga, olha aqui no corpo Amiga, olha aqui no corpo Tomar o forte Amiga, olha aqui no corpo Amiga, olha aqui no corpo Amiga, olha aqui no corpo Tomar o forte Quando eu entro no lugar, é isso que eu vejo Todo mundo para e fica no desejo Com meu ego e muito amor, eu tiro a roupa e não tenho medo de feio Se liga só Se liga só Treme, 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 treme treme Treme, treme, treme treme Treme, treme, treme treme Treme, treme 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 aí mano Eu vou ter mesmo mano Tô forte Eu sempre Amiga, ônete do corpo Amiga, ônete do corpo Amiga, ônete do corpo Tomare um forte Amiga, ônete do corpo Amiga, ônete do corpo Amiga, ônete do corpo Tomare um forte É isso aí Aqui é o Trevor e o Dexter Fazendo um show Amiga, ônete do corpo